Olá, psicos! Finalmente estamos chegando ao fim do nosso desafio e eu estou cheio de determinação. Eis aqui o próprio Monofly. Monovoador, monopássaro, como vocês quiserem chamar. Você tá vendo um pincer aqui, isso aqui nem faz sentido, mas se viermos aqui em sumário, você vai ver que ele tá segurando a Megastone. E a Megastone o faz virar Pokémon voador. Por que for que pareça, isso faz sentido e ele será 100% útil aqui. Sério, ele vai ser muito útil. Quanto aos nossos itens, dê só uma olhada passando rapidão, se bem que de vez em quando eu vou estar modificando alguns itens, você eu esqueci de colocar, mas não tem problema. Eu colocaria Choice Band pra você, mas daqui a pouco eu vou trocar alguns itens. Nossa Neite dá pra dar uma olhada aqui rapidinho. Essa habilidade dá pra dar uma olhada aqui rapidinho também. Já o Move 7 vocês vão ver em batalha. E vamos ver como queremos lidar com a primeira batalha com o Monovoador, Monofly, Monopássaro, como você quiser chamar. E aqui toma muito cuidado com o que você vai colocar, ó. Vai apertando B, no caso pra voltar. Caso você colocar a opção de cima, se você apertar o B, você cancela. Então, coloque no. Senão, você vai entrar no modo bloqueado, modo fechado. Se eu não me engano, você não poderia trocar de itens. E aqui, eu vou mostrar as vezes que eu vou perder, porque eu vou perder bastante aqui. Monopássaro é bom, mas ele pode dar um vacilo às vezes. Então, vamos tomar cuidado. E vamos lá, começaremos a nossa primeira batalha contra o Moicano Man. Às vezes depende de sorte, às vezes não, mas enfim. Começaremos. 3, 2, 1. Bora, Moicano Man! Bora, Moicano Man! De início aqui, Horn Drill, claramente. E não venci, ok, não tem problema. E uma coisa que eu preciso mostrar pra vocês é isso aqui. Olha lá, Fly Bug. Exatamente, cara. Pra não restar dúvida. Então, agora, por incrível que pareça, ao invés de eu usar Horn Drill, eu vou usar Close Combat. Por quê? Olha só. Ele troca de Pokémon. Toma, caiu. Exato, cara. Excelentíssimo. Agora, a partir daqui, Marquinhos. Você amassou. Foi muito útil. Então, Quick Attack, ok. E caiu. Claramente que ele ia cair. Rafael PS. Quero que você vá pro campo. E agora, Drawing Beat, perfeito. Amassou. E aqui, troca. Vai lá você, Arthur. E caiu. Não, ficou vivo. Excelente. Mas agora, ele caiu. Vai lá, Christian. Earthquake. E perfeito. Amassou. Quanto ao Darkrai, mano, aqui é complicado. Mas tá tudo bem. Ele vai cair com um único hit. Olha só esse aqui. Rafael PS. De novo. E sim. Aqui de novo. É. E aqui de novo. Sim. Vencemos tranquilamente. Rafael PS. MVP desta batalha. Desta batalha. Veremos as outras. Vamos ver se aqui vai ser complicado, se vai ser easy. E eis aqui ela. Pois é. Não tô nada preparado contra ela. Mas vamos ver. Começaremos nossa batalha contra ela. E 3, 2, 1. Bora pro fight. Bora, bora, bora. Aqui, Marquinhos. E você, novamente. Aquele Horn Drill. E perfeito. Amassou. Amassou e muito. Aqui, Quick Attack. Beleza. Não tirou muito, mas foi suficiente. Christian. Aquele Earthquake maroto. E sim. Tirou bastante. Vamos ver se vai amassar. E sim. Amassou pra caramba. De resto. Vamos ver aqui aquele Drill Peek. E quase matou. Quase, quase, quase. Rafael PS é com você. Termina o serviço. Aqui a mesma coisa. Amassa. Rafael PS é brabo, hein, cara? Rafael é muito brabo. E vamos manter. Agora a partir daqui. Vai lá, Thiago. É com você. Flare Blitz, ok? Flare Blitz, novamente. E vencemos. Mesmo dormindo, vencemos. Foi até que fácil. Essa aqui foi a mais fácil até então. E agora... Ah, moleque. Isso aqui depende muito de sorte. Eu vou ficar aqui durante um tempo. Eu tenho quase certeza. E aqui vamos ter que modificar alguns itens. Porque senão vai dar ruim. Vai dar muito ruim. De início, eu colocaria o Thiago. Aqui, ó. Eu vou do jeito que a gente tá. Sem trocar item. Sem nada. Do mesmo jeito, tranquilão. Aqui eu nem vou contar porque eu sei que eu vou morrer. Então, bora. Bora, bora. De início, o Thiago faria isso. O Flare Blitz amassou, ok? Agora a partir daqui, não tem mais como. Ele é muito forte. No caso, lendário. E sabe qual que é a parada injusta? Nós não podemos usar lendário. Mas eles podem. Vai lá, Rafael PS. Você sempre amassa, ok? A partir daqui, o Rafael PS não amassa mais. Por quê? Porque o HP dele, ele perdeu um pouquinho. Esse pouquinho que ele perdeu é o suficiente pra não enferrar, mano. Porque ele já não tem mais prioridade. Olha só isso aqui. Perdi a prioridade. E era isso que tava me salvando. E como eu disse, perderia. E sim, eu perdi. De fato, agora vamos voltar diretamente na Glácia. E vamos ver como que vamos lidar. Só que agora com o Inter diferente. Bom, vamos lá. Perdi pra caramba, devo admitir. E mano, eu achei uma estratégia que depende muito de sorte pra vencermos. Dê só uma olhada. Aqui, Flare Blitz. Caiu. Aqui, a mesma coisa. Excelente. E trocou. Biaski. Excelente. Vá lá, agiota. Amassa com um. Aqui, amassa também. E aqui também, ó. Não dá pra amassar, mas dá pra tirar boa parte do HP. Marquinhos, é com você. Lança aquele Horned Drill. Perfeito. Amassou pra caramba. E aqui, lança aquele Horned Drill maroto. Excelente. Rafael PS. Amassa. E tirou até que bastante. Arthur. Rock Blast. Aqui, Rock Blast novamente. E continua. Continua. Beleza. Tirou bastante. Christian. Finalize-o com Double Edge. E sim, deu muito certo. Eu consegui vencer da Glácia. Ela foi muito difícil, eu devo admitir. Ela é muito, muito, muito difícil. E aqui, ah, aqui o problema começa também, mano. Aqui temos dificuldade. Porque super efetivo aqui, talvez, não seja uma escolha. Rafael, eu acho que você vai ficar na frente. E de prima, a nossa batalha seria assim, ó. Double. Wind Beach. Ok. Tiago, é com você. Brave Bird. E excelente. Já conseguimos derrubar os piores. Piores, né, que eu acho. Porque o piorzão tá aí. E vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa, ó. Beleza. Ó o golpe dele. Pois é, mano. Ele derruba toda a nossa pari só desse jeito. E sim, ele vai derrubar. Pra tu ver. A primeira batalha eu tô mostrando aqui porque, de fato, é complicado. É muito complicado. Mas dá pra vencermos. Dá mesmo pra vencermos. Só que com muita determinação. Vamos perder muito. E aí sim, vamos novamente. Quanto a ele, agora sim, as coisas talvez tenham ficado complicadas pra caramba. Mas, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver do que que se trata. Vamos ver como que a gente faz aqui. Brave Bird. E ok, cai. Mas aqui, Rafael, PS é com você. Amassa. E sim, deu certo. Agora, a partir daqui. Christian, é com você. E absorva. Aí, absorveu. Muito bom. Pena que não nos dá um buff, debuff. Debuff não. Só buff. Não dá buff, mas ok. Agora aqui, não tem como eu ficar vivo e simplesmente cair. É, acontece. Mas, atua com você. Rock Blast. E sim, muito bom. Excelente. E ok, cai. AJ, é com você. Double Edge. E sim, tankou. Muito bom, muito bom, muito bom. E amassa. Sim, deu certo também. É isso aí, cara. Rafael, PS. Lança Braba. Lançou. Aqui, lança Braba de novo. Lançou também. Já aqui, é o problema. Mas, tem que dar em alguma coisa. E derrubamos. Muito bom, muito bom, muito bom. Marquinhos. É contigo. Horn Drill. E amassou, moleque. Amassou, moleque. É isso aí, cara. É isso aí. É isso aí. E sempre depende de sorte, cara. Vou falar. Não venci de primeira. Perdi muitas e muitas vezes aqui. Pra conseguir elaborar isso, cara. Na moral. Perdi foi muitas e muitas vezes. Mas, claramente, que eu deixo o jogo aqui salvo. Pra não precisar refazer as batalhas. Que é chato, cara. Mas, papo reto. Aqui, você pode estar olhando que eu tô com 45 derrotas. Mas, eu devo estar com mais de 67. Sério. Eu perdi muito aqui. Muito, muito, muito mesmo. E aqui, é claro, que você pode salvar o jogo, né, cara. Aproveite disso. E muito. Agora, vamos pra batalha contra ele. Eu nem sei o que ele vai usar. Quem que ele vai usar. Com quem que eu devo começar. Claramente, já comecei muito errado com o Thiago aqui na frente. Rafael PS vai lá. Beleza. E aqui eu vou perder. Claro que eu vou perder. Não acho que tenho condições de vencer. Nem um pouquinho. Ó. Caraca, tanquei, moleque. E continuando. Só derrota, mano. Só derrota. E o Necloema vai... É. Claramente, que ele vai me derrubar com um hit. A Jota contigo. Vamos ver. Não derrubou. Ok. Mas, tancou. Beleza. Aqui, ó. Cara, tá dando pra ir. Tá dando pra ir. Tá dando pra ir bem além. Bem além mesmo. E ok. Perdemos. Claramente que perdemos. Mas, pode ser que dessa vez seja diferente. Agora sim, vamos começar com outro Pokémon. Arthur tá aqui na frente. Bullet City. Ok. E mais um Bullet City. Excelente. E mais um. Olha isso, cara. Que loucura. E, ó. Derrubamos também. Caraca. Mano, loucura, loucura. Loucura pra caraca. E, ok. Thiago, agora é com você. Lança aquele Flare Blitz. Excelente. E cai. Ok. O Christian é contigo. Amassa. E o Christian é muito brabo, cara. É muito brabo. Aqui consegue dar dano. Sim. Deu bastante dano. Rafael PS. Amassa ele. Amassa. E sim. Derrubou. Aqui amassa também. Amassa. Claro que amassa. Agora aqui, eu acho que eu teria que trocar. Então, a Jota com você. Claramente vai dar aquele gancho de direita. Excelente. Dá outro gancho. E, ok. Marquinhos. É com você agora. Lança a braba. Aí. Ok. Rafael PS. É contigo. Finaliza com Close Combat. E sim. Conseguimos vencer o Wallace. Sim, mano. Vencemos campeões pra caramba. E, a partir de agora, você é, sim, capaz de pegar Pokémon lendário. Ah, moleque. Cara, o número de luz ali. Pode botar 60. 67. Pode botar ali, mano. Eu perdi muito aqui. Mas, muito mesmo. Muito, muito, muito. E agora, vamos dar uma olhada na nossa box. Que são os nossos. Claro que são os nossos campeões, mano. Aqui da box 1. Você pode ver que tem alguns personagens aqui que, né. Não deveria estar aqui. Como, por exemplo, esse carinha aqui. Foram alguns testes que eu fiz mais. Tá aqui o Zika. Colombo. Gabriel. Lolaia. Juan. Abílio. Esses foram dos primeiros. Agora, a fada, no caso, foi do nosso segundo ginásio. Priscila. Lívia. Slá. Leandro. Santiago. Gragão. Temos o Master. Marihana. Rafael PS. De novo. Red Raptor. RPS Sky. Total Ground. Tem o RPG. Rodrigo. Lucas. Pipoca. Hélio. E Monofite. Jonas. Isaac. Black Zoom. Floquinho. E Alex Borges. Monoelétrico. Tuco. Jogador. Hugo. Guta. E Monobug. O melhor, é claro. Eduardo. Rodrigo. Andrei. Vesgomota. E Oden. Claramente que faltam aqui. Só que eu não sei onde que eu botei. Deve ter alguma box. Monochill. Cleitinha, é claro. Lane. Fire Dragon. Brian. Que entrou duas vezes no time. João. E Miso. E a nossa última party. Arthur. Rafael PS. De novo. Christian. Agiota. Marquim. E Thiago. Mano, que equipe, mano. Que equipe. Eu diria que eu amei essa equipe, cara. Cada equipe, assim, que entrou no time. Foi uma coisa linda, cara. Foi uma sincronia que um tava dando pro outro. Mano, foi um bagulho muito brabo. Muito, muito, muito brabo. E a gente deu embora. Vamos pôr Live Peaks rapidão. Cara, ganhei dois cosmogues, moleque. Aí, amassamos. Além disso, tem esse brother aqui. Que ele te dá uns itens que são bem interessantes, mano. Muito interessantes. Oi, pessoal. Eu quero gravar esse áudio pra agradecer tudo que você faz pra mim. E agradecer pelo seu excelente trabalho. E tudo que proporcionou a mim e aos seus inscritos nesse ano. Para mim, você me ajudou muito. Me ajudou a lidar a catedração e a sociedade. E assim, falar que tu é um cara incrível e espetacular. Mês Natal e mês Ano Novo. Salve, RTS Sky. Mano, que carinho que você teve, cara. Eu também tenho um carinho enorme por você. Tá muito brabo. Tamo junto mesmo, cara. E feliz Natal. Feliz Ano Novo. Tamo junto mesmo, de verdade. E, cara, essa aqui não é aquela caverna do Mewtwo? Ah, caverna do Mewtwo, moleque. É sim, é caverna do Mewtwo. Ah, lá. É até ali que tu batalha no Radical Red contra... Eu não lembro o nome deles, mas tem aquela batalha muito difícil. Cara, a batalha... Mano, caverna do Mewtwo, moleque. Como é que é? Um Raidon aqui? Um Lucario aqui? Mano, estou a ficar perplexo, mano. Como é que é isso? Mano, eu vou no Mewtwo. Eu vou no Mewtwo. E aqui tem que usar o Flash. Essa é a parte ruim. É, tem mesmo que usar o Flash. Mas eu acho que eu consigo passar sem usar o Flash. Eu acho. Enquanto isso, bora ouvir novamente nosso brother, o RPS Sky, que eu acidentalmente chamei de RPG. Mas é RPS. RPSS KY mandou um real. Obrigado por tornar o meu 2023 mais incrível. Suas palavras e vídeos foram uma fonte constante de inspiração e alegria. Que o próximo ano traga ainda mais sucesso e realizações para você. Estou ansioso por mais conteúdo incrível em 2024. Se cuide, tio Psico. TMJ. Salve, mano. De novo. Eu vou muito tentar trazer coisas novas, novidades, claro. Teremos o mesmo estilo, só que também teremos muito mais coisas. E quem sabe a participação de novas pessoas por aqui? Quem sabe? Não sei. Estamos vendo. E olha quem tá ali embaixo. É o próprio Mewtwo. É, passar por aqui é um pouco complexo, um pouco complicado, porque a caverna não é a mesma coisa. É um pouco diferente. Sabe o local onde você pega Ultra Beast? Então, este é o caminho correto para você passar neste jogo. Achei. Mas ao mesmo tempo, achei diferente. Ai, moleque. Pô, eu só tô de passagem, pegadinha. Não creio. Ai. A música. A música. Vamos apanhar, né? Vamos apanhar um pouquinho. Vamos ver. Nine Tails, moleque. Vamos ver se eu consigo lidar. E sim. Derrubei. Eita. Pô, é, mané. Cadê a humildade, cara? Olha lá. Já tomou pedrada. Beleza. A Jota, eu sei que é rápido demais. Então, toma. Beleza. Aqui vai dar ruim. Eu não sei nem como que eu venceria de um Blastoise. Mas outro Brave Bird, é claro. E aqui. Rafael, tu que é muito forte, amassa. Sim. Aqui também, amassa. Ó. Ih, perdi minha prioridade. Caraca. Ó. Já quer ser útil pra caramba. Marquinha, você lança aquele. Ó, socão. Boa. 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 E Horn Drill. Claro. Mano, de prima, moleque. De prima. Massa, cara. Que isso. Mano, nem botei fé. Nem botei fé. 30 Battle Caps. Se bem que nem é útil. Mas, ok. Caraca. Amassamos. Vem, meu tio. Vem, meu tio. Vem, meu tio. Vem, vem, vem. E eu nem sei como é que é ele. Não sei se ele é fortão. Mas, claramente que ele é. Cara, vamos dar uma olhada nas habilidades dele. Ó. Olha isso, cara. Agora que o jogo fica brabo, mano. As habilidades dele. Pside surge. Ah, Mystic Power. Todos os moves do Stab. Mano, roubado. E ele ainda veio com o Psyche Gin. Mano, que coisa boa, mano. Dá uma vontade de explorar e procurar todos. Talvez eu faça isso, mano. Na moral. Esse jogo é excelente, mano.